Fala galera do Compartilho! E aí, tudo bem com vocês? Como prometido, né? Eu já vou soltar esse vídeo aqui em seguida do outro, ok? Pra quem já assistiu o outro aí, viu que eu expliquei os motivos do vídeo ter sido demorado e por que não tem a primeira parte, ok? Mas pra não fazer muita enrolação, né? Vamos logo pra ação, beleza? Vamos nessa! Galera, tô passando aqui rapidinho, só pra lembrar vocês de dar uma passada lá no Boiá que a gente tá trazendo algumas coisinhas lá no Boiá, né? Umas livesinhas e também alguns cortes de vídeos também que a gente faz a gente tá lançando lá no Boiá, beleza? Dá uma passada lá, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Aí é só acessar e se inscrever lá e dar um like pra gente ajudar, beleza? Falou! Já vamos fazer os corre aqui já Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Beleza? Aqui tem Edmont aqui, ó Nossa Vou ter que fazer um estrago aqui, senão não vou ver nada Vou ter que fazer um estrago aqui, senão não vou ver nada Com certeza que não vai ter nada Tem alguma coisa aqui? Não, nunca tem Então vamos embora Ih! Esse aqui pegou o tiro de longe, hein? Será que tá forte? Aí, 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 aí Fala, sai, fala, sai, fala E são duas Sempre são duas Sempre são duas Passa direto Passa direto Passa direto É a primeira vez que eu passo direto Epa Essa é aquela doidinha daquela aranha Acho que é só uma, né? Não, lá vem a outra Se escondeu Fica aí Agora a gente tá sob pressão, filho Eu tava atirando, atirando, atirando Não tava matando ninguém Cara, eu escapei das plantas, velho Você é louco Eu tô bom demais, ó Toda vez eu ficava no saci ali Tava demorando Fica sempre uma embaixo Isso aqui, ó Ih, dê e dá Meia hora aqui, ó Tô procurando E aí Só eles dois né Aqui vai ser... Bom, é pra ser, né? Os corvos, né? Ui! É não. É a aranha tenebrosa. Deixa ela vir. Deixa ela vir. Ai! Ai! Puts! Caramba! Me pego de surpresa. Tchau! Tchau! ... Nossa! se eu fui ninja se jogou no meu pé vou ver se eu vou botar a minha opa, tá a minha tira ali, tira ali tira nas pernas cheiozinho pra cima não, eles vão se vergonha principalmente esses de farda não tem nada aqui, só pega o corda mas eu tenho que olhar tudo né, porque senão se eu não olhar tudo eu posso deixar a bomba passar e já era acho que é agora que é a cena dos corvos os corvos marotos é, esse aqui me deixei ali, dá uma voltinha fazer um bluehead aqui vamos lá Leon, preparar apontar vai Leon, corre corre Leon, corre Leon corre Leon já sei quem é tem outro ainda o outro já tá vindo o outro já tá vindo legal são sete tiros né acho que eu posso atirar num né já deixei tá certinho, tá ótimo que eu fizer o outro já tinha aqui tá Vamos lá. Aqui vai estar cheio de erva, né? Mas lá só tem duas, né? Como é que eu estou aqui? Não dá para desocupar aqui. Pronto, eu levo as duas. Vamos lá. Tem alguém andando ou tem alguém no chão? Tem alguém andando, está me arrastando no chão. Será que tem alguma coisa aqui no meio? Só tem fantasia. Esse aqui eu vou ter que atirar nele. Vou passar lá. Não tem nada. Só emissão. Não tem nada mesmo. Lá embaixo deixa eu enfrentar os cachorros. Ah não, são os corvos também e as aranhas. Vamos ver. Vamos ver. Corre Leon! Eita! Corre Leon! Corre Leon! Corre Leon! Corre Leon! Verde Leon! Aí moleque doido aí, moleque doido. Corre Leon! Olha as aranhas ali, olha as aranhas ali, olha as aranhas ali. essas aranhas são chatas, olha a missão, cara essas aranhas são terríveis vim aqui só por causa da água vermelha vou deixar uma aqui né, já pego uma vermelha, uma verde, essa aqui coloco aqui segue a sequência, combina a verde com a vermelha e aí combina a azul com a mistura e aí vira o super lion ele segue maroto né e vamos lá corrida na volta que é o perigo, vai lio, vai lio vai lio, 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 não, não pala não lio vai lio vai que eles já tão voando lio, já tão voando lio é, não deu pra escapar de todos né Acho que aqui tem cachorro Eu só consigo matar o cachorro Com a metralhadora E como não tem a metralhadora Você é na base Da força Isso aí também se tem cachorro Mentira Aqui tem Pelo jeito tem Por mais que aqui não tenha nada Eu tenho que vir aqui Às vezes pode ter bomba aqui dentro Ui, Goiás Tá doido, tá doido Ai Ai, caramba Filha da mãe Ai, bicho Nossa Tô soltando Eu tô da vez Precipito com essas plantas Tem que parar com isso Tem que vir, não tem boca Tem que vir aqui Tá pegando alguma coisa Aqui Tá pegando alguma coisa aqui Fala sério Tinha que ter eles aqui Tinha que ter eles aqui Pegou ainda Filha da mãe Pegou ainda Filha da mãe Se eu der um vacilo Ele ative e me morde Eita Eita Onde o outro Não tô vendo o outro Me droga Que tem aqui na minha frente Ok Eita 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 Eu não sei, cadê o cachorro? Eu não sei, cadê o cachorro? Puta merda! Onde ele tá? E agora? Caraca, velho! Essa foi louca! Tô na palha, colega! Na palha mesmo! Acho que nem dá pra abrir tocha aqui, né? Ah não, agora... Caramba, agora foi... Na fria mesmo! Tá louco? Acho que tem alguma coisa ali... Sem nada não! Não, 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 não! Ai, filha da mão! Acredito! Vamos lá! Caramba! Nossa, comecei bem, hein? Vocês são chatinhos pra caramba, hein? Não peguei nem uma remada aí! Ah, eles vão encher meu saco aqui! Uh! Passei! Bora, 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 bora! Vamos lá! Não tem nada ali! Ai, filha da mãe! Viu como muda? Vamos lá! Essas cachorras são chatos! Onde? Eles estão lá dentro, hein? Ai, caçada! Começou o drama de novo! Deu outro! Ah, agora eu só tenho a munição. Ai, caçada! Vamos lá! Ah, não tá aqui antes! Vai, vai, vai! Filha da mãe! Sai! Sai! Tô a nível crítico mesmo aqui, ó. Você vai deixar de novo se o seu lugar. Ai, cara. É que eu acho que ele vai encontrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu acho queансas lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Perder tempo aqui Ficou de pedaço Cadê ela? Foi nível fatal que tinha chegado Cê é louco cachoeira Cadê ela? Cadê ela né? Cadê ela? O que é isso? Por que eu não vou usar agora, agora mesmo? Eu não acho, né? Não, eu vou logo lá naquela sala lá. Só lá. Eu não tenho CDs lá. Não, eu vou logo lá naquela sala. Mirar na cabeça. O que é isso? A partir daqui a gente dá pra encarar, não dá não? Não dá pra encarar. Não dá pra encarar, não dá pra encarar. Não dá pra encarar, não dá pra encarar. Cadê o resto? Não dá pra encarar, não dá pra encarar, não dá pra encarar. Não dá pra encarar, não dá pra encarar, não dá pra encarar. Acabou! 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 Tchau, tchau. Municione, municione. Acabou, só duas. Só um zumbi desse ganha mais de 16 tiros. Um pouco de precaução, né? Eu não consegui fugir. A bomba não tá ali. É só... Cadê a outra? Ah, pegou umas duas. Mas a bomba não tá aqui. Ai! Filha da mãe! E a bomba não tá aqui. Sério? Vou ter que acender aqui? Como é que é? Não, não tem que acender nada aqui, não. Ele tá piado. Eu tô enganado. Eu tô enganado. Eu tô enganado. Tá certo! Pra um lado então. Tá claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é que segue. Lá vamos nós. Amentar os cachorros. Amentar os cachorros. Amentar os cachorros. Amentar os cachorros. Olha, estou no dungeon, colega. Acertam. Amentar os cachorros. Vamos ver o que tem aqui. Sério? Sério? Cadê a outra? Não está para brincadeira, hein? Não está para brincadeira, não está para brincadeira. Sim, não está para brincadeira. Não está para brincadeira. Não está para brincadeira. Não está para brincadeira, não está para brincadeira. Não está para brincadeira. Não está para brincadeira. Não está para brincadeira. Tchau, tchau. 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 Aqui é um bom lugar para salvar, né? Vamos salvar. Tchau. 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 Vamos deixar o último Reborn, né? Último Save, né? E o Save Maroto, né? Se não, sem o Save Maroto, como é que eu ia chegar aqui, né? Vamos lá. Um pouco de precaução, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Meu Deus, cadê as bombas daqui, cara? Sem bomba por aqui, ó. Sem chance. Será que porque eu peguei o caminho ao contrário e tudo sumiu? Vamos lá. Suri Não se joga no meu pé Não se joga no meu pé Calma, violência Nunca consegui abrir essa porta Boa, deixa eu ir no chão Não se joga no chão Não se joga no chão Não achei uma Estava preocupado já Como ela se joga no chão Galera, se inscreve Deixa o like E compartilha Beleza? Bom, achei uma Vamos atrás das outras três, né? Ui Esses são violentos Não tem só um, não Ah, vem uns outros Ah, falei? Peça rápido, peça rápido Que eles são violentos Se vem um outro Ui Pegou nos dois? Pegou Pegou Vamos embora Vamos embora Não tem nada aqui Nem um pirulito Que desculu Não entendi Tivinente 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 Tem uma Depois de Tivinente Tiva Tiro Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Lá embaixo, pega a bazuca. Vamos enxar a bomba aqui. E carregar essa monstra aqui. Vamos lá, carrega aí. Vamos lá, carrega aí. Vamos ver que esse bicho anda rápido. Cadê ele? Eita! O que que tu deixou, criatura? Esse Leon me mata de vergonha, bicho. Ah, Leon, Leon, Leon. Pior que eu só preciso tomar só essa rebusa aqui, né? Tão suficiente já. Essas três aqui já resolve. Fazer um ser maroto aqui, né? Ah, aqui eu acho que vou enfrentar aqueles bichos lá. Deixa eu arrumá-los aqui. Vamos lá. Vamos lá. Existente, né? Cadê o resto? Hum, já foi! Cadê ele? Já foi! Eu tenho que ir agora ali? Não, vou aqui com medo! Ai, fala sério! Deixa ela brincar contigo! Não! Se ela brincar contigo, tu já era! Calma! Calma! É igual de uma remada ainda! Não, não, não! Nossa, um susto! Oralhão, resolve sem você logo? Não é brincar não. Essa é uma brincadeira que a gente já morreu três vezes. Duas, não acho. Claro, porque não, né? Leon, daquele jeito, cara. Preparar, apontar. Corre, Leon! Corre, moleque doido! Corre, corre, corre! Corre, Leon! Vai, vai, Leon! Vai, Leon! Vai, Leon! E agora, José? Não dá pra carregar. Vai, eu vou voltar aqui. Não dá pra tirar. Calma! Cadê o outro? Cadê o outro cachorro? Cadê o outro cachorro? Cadê? Cadê? Deixa você usar aqui. Hum? E aqui? só vai dar para levar uma vermelhinha vou voltar ali embaçado com aquele escovo ali tá bom que dá para levar um levar 1,2,3, corre Leon! corre Leon! não olha para trás não! deixa ele olhar para ti eita Leon! Chegaram primeiro! Chegaram primeiro! Leon! Chegaram primeiro! Meu Deus da Mãe! Geralmente esse cara tem munição né? Hoje ele não tem não! E ele está sem! Vou eliminar logo uma bichinha dessa com outra dessa! Vamos lá! Será que está a última bomba agora? Volta, volta, volta Meu Deus do céu! Quer ir logo lá em cima? Vamos logo lá em cima? Não vou perder tempo não, pera aí Tô com a sensação de que... Eu vou perder tempo aqui Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Tchau 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 Essa é a terceira bomba, não é? Eu achei que era a última. Deu todo confiante. Passa direto, hein? Epa! Essa é a terceira bomba ainda, não é? Onde está indo, macho? Para cá. Então, acho que a outra está lá embaixo mesmo. E eu fui pela sala errada. Calma, Linho. Você está perdido, Linho. Concentre-se. Concentre-se, Linho. Eu achei que era a última bomba. Ah, segue a rotina. Onde está os cachorros, não está. Tem muito cachorro ali. E aí, acabou. Ah, menos mal. Matei dois cachorros. Um pente aqui. Fala sério, hein? Opa. E aí, vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho Quando acabar o vídeo, dá uma passada lá no Facebook Pra fortalecer a nossa página Se inscrevendo e deixando o like Beleza? Falou! E aí 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 E aí